E aí, pessoal, continuando a nossa série de vídeos de exercícios de lógica matemática usando equivalências lógicas e regras de inferência, hoje a gente vai provar umas novas inferências lógicas usando as equivalências lógicas e as inferências lógicas que a gente já conhecia. Então, não perca esse vídeo até o final, que ele vai ser muito importante. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. E qual que é a primeira regra de inferência que a gente vai provar hoje? A primeira regra de inferência é chamada de silogismo hipotético. Qual que é a ideia dessa regra? Ela fala o seguinte. Se eu falo que se chover eu vou ao cinema e se eu for ao cinema eu vou comprar pipoca, então eu posso garantir que se choveu eu vou comprar pipoca. Ou da mesma forma, se eu falar se eu estudar eu vou passar e se eu passar eu vou ganhar um presente, então eu posso dizer que se eu estudar eu vou ganhar um presente. Como é que eu represento isso? Eu tenho a primeira premissa P implica em Q, a segunda premissa Q implica em R e o que eu quero provar é que P implica em R. Então eu coloco a primeira premissa e a segunda. Como que eu quero provar? É um condicional, né? Eu posso supor, por hipótese, que P é verdade. Então eu coloco lá P sendo verdade. Então se P é verdade e P implica em Q, eu posso chegar à conclusão que Q é verdade. E se Q é verdade e Q implica em R, eu posso chegar à conclusão que R é verdade. Em ambos os casos eu usei o modo exponens. E nesse caso eu cheguei, eu supus o P e cheguei no R. E o nome dessa regrinha chama-se cirurgismo hipotético. A próxima regra de inferência de hoje chama-se cirurgismo disjuntivo. E o que ela fala? Ela fala que se eu vou comprar laranjas ou bananas e não comprei laranjas, então é porque eu comprei bananas. E como é que eu represento ela? P ou Q e não P. E o que eu quero provar vai ser o Q. Então eu tenho duas premissas, P ou Q e não P, e eu quero chegar em Q. Como é que eu faço isso? Eu posso pegar a primeira premissa e pegar o P e usar a dupla negação nele. Porque a gente sabe que se eu pegar qualquer proposição e aplicar a dupla negação, não vai mudar em nada. Então eu vou ter não, abre o parênteses, não P, fecha parênteses, ou Q. E o que eu posso fazer depois? Eu posso usar o condicional. Como? Se eu tenho alguma coisa ou outra coisa, eu posso negar a primeira coisa e essa virar o meu antecedente, implica na segunda, que seria o meu consequente. Como o meu antecedente é não, aparentes, não P, fecha parênteses, negar ele é tirar o não. Então eu vou ter não P implica em Q. E agora fica fácil, porque pela minha segunda premissa eu tenho não P. E se eu tenho não P implica em Q pela minha quarta linha, é só eu usar o modus pôneis de 2 e 4 e chegar à conclusão que Q é verdade. E no final eu coloco CQD. E está aprovado o silogismo disjuntivo. E a partir de agora a gente pode usá-lo com a sigla SD, de silogismo disjuntivo. A próxima regra de inferência que eu quero provar chama-se contrapositivo. E o que ela fala? Ela fala que se eu tenho P implica em Q, isso é equivalente a não Q implica em não P. Mas eu não vou usar o equivalente aqui, eu só vou usar o condicional. Quer dizer, eu só vou fazer de um lado para outro. Depois a gente pode fazer o inverso, tá? Eu vou falar aqui de P implica em Q, isso implica em não Q implica em não P. E como é que eu faço para provar isso? A única premissa que eu tenho é o P implica em Q. Mas se eu tenho P implica em Q, isso é equivalente a não P ou Q, por condicional. Se eu tenho não P ou Q, eu posso usar a comutativa e trocar virar Q ou não P. Porque pela comutativa eu posso trocar a ordem, tanto do E quanto do O. E agora eu posso voltar para o condicional. O que eu vou fazer agora no condicional? Eu vou negar o antecedente, implica no consequente. O meu antecedente aqui é o Q. Então eu vou negar o Q, vai virar não Q, implica em não P, que é exatamente aquilo que eu queria provar. Aí eu coloco lá o CQD e essa é a propriedade contrapositiva. Só para lembrar, a contrapositiva é uma equivalência lógica. Então eu posso fazer o contrário. Eu posso sair de não Q implica em não P e chegar em P implica em Q. Então eu vou deixar isso como exercício para vocês. Se vocês conseguirem fazer, vocês colocam aqui nos comentários, tá bom? E se não conseguirem, também coloquem. Ô pessoal, eu não consegui. Mas eu vou deixar um spoiler aqui. É praticamente a mesma coisa do exercício passado. Se você está curtindo esse tipo de vídeo, está aprendendo alguma coisa com essas novas regras de inferência, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras nós lançamos vídeos novos de matemática discreta. A próxima regra de inferência é chamada de exportação. E o que ela fala? Ela fala que se eu tenho P e Q, isso tudo implica em R. Isso implica em P, que implica em Q, que implica em R. E como é que eu provo isso? Observe que nesse caso eu só tenho uma premissa. Qual que é? P e Q, isso tudo implica em R. E o que eu posso fazer aqui? Eu posso pegar e usar o condicional. Eu tenho implica ali, né? Então eu vou pegar o antecedente e vou negar. Vai ser não, abre parênteses, P e Q, fecha parênteses. Ou R. Como eu tenho um não, abre parênteses, uma coisa e outra coisa, eu posso usar agora o de Morgan. Quer dizer, eu vou botar o não para frente, vai virar não P ou não Q ou R. Mas como tudo é ou, né? Eu tenho dois ou's ali, eu posso colocar um parênteses aonde eu quiser. E eu vou colocar um parênteses no não Q ou R. Não Q ou R, eu posso usar o condicional e transformar em Q implica em R. Então eu vou ter não P ou Q implica em R. Mas observe que, de novo, eu tenho alguma coisa ou outra coisa e eu posso usar o condicional. Eu vou negar o primeiro, então, que o que era não P vai virar P implica no segundo. O segundo é Q implica em R. E está aí o que eu queria provar. E o nome dessa regrinha chama-se exportação. No próximo vídeo, nós vamos fazer alguns exercícios mais complicados desse conteúdo. Até o próximo vídeo.